A CIDADE NO BRASIL Olha ao seu redor Perdemos tanto Com medo de sorrir Porque Há tão pouca emoção Se um sorriso amigo Faz outro existir É tempo De se estender a mão Pois buscamos juntos A mesma solução Não, não devemos nos animar O mundo melhor Só perfeito de nós Pelo ser o melhor Isso é o que Deus fez Traz alguém feliz E a lei também para você Não, não devemos nos animar Um pouco de abençã Mas Devemos ver com o coração Que dá a gente verá Que recebeu Deus é o melhor Que feliz Deus é A fazer feliz E ao mesmo tempo Para o seu ser Rebrando o seu silêncio Um vidro de fada Devemos ver com a mão Para o mundo que é o melhor Devemos ver com o seu ser Que feliz Deus é o melhor Deus é o melhor Deus é o melhor Deus é o melhor E você E se a gente Ok Deus é o necessário Ela me é o melhor Devemos ver que Eu amo E esta Talvez Rádio Amém.